Sendo a pioneira em seu segmento, a GAL é hoje a maior distribuidora de produtos sensuais do mercado brasileiro, oferecendo uma ampla linha de produtos sensuais a lojas e revendedores de todos os estados brasileiros, com qualidade, entrega rápida, preços mais acessíveis e sempre com os melhores benefícios do mercado. Com sede na cidade de São Paulo, seu centro de distribuição possui aproximadamente mil metros quadrados, com áreas reservadas ao estoque e logística dos produtos, e áreas administrativas e de apoio a vendas, que garantem a agilidade nas entregas e satisfação de seus clientes. Com um sistema logístico ágil e moderno, entregas rápidas são realizadas dentro da cidade de São Paulo e despachadas para os municípios mais distantes deste país, através de parcerias logísticas com empresa e grandes transportadoras. Através do site www.gal.com.br, os clientes podem ter acesso 24 horas a mais completa linha de produtos sensuais, de forma ágil e clara, e ainda ter acesso ao chat para esclarecimento de dúvidas ou obter dicas antes do fechamento de seus pedidos. São mais de 20 mil itens de produtos, cadastrados e categorizados, visando garantir um completo mix de produtos e diferenciais competitivos aos nossos clientes. Buscando sempre o compromisso com a satisfação de seus clientes, a Gal se preocupa com os mínimos detalhes, desde a facilidade na navegação entre os produtos, até o correto cuidado na acomodação dos produtos com plásticos folha nas caixas, que sempre seguem sem identificação, garantindo aos clientes e revendedores total privacidade. No showroom da Gal, os clientes podem ter acesso aos produtos mais vendidos, computadores e acesso ao portal de compras estão sempre disponíveis para a realização de pedidos no local e a retirada imediata dos produtos, contando ainda com o apoio de consultores durante todo o processo de compra. A Gal se orgulha de ser uma empresa certificada e segura, com classificação ouro no EBIT, certificado SSL, selo do Compre e Confie, parceiro no Clear Sale e sem pendências no Reclame Aqui. Através do programa de apoio ao empreendedorismo, apoia pessoas e profissionais liberais a alcançarem sua independência financeira, revendendo a linha de produtos. Com catálogos em alta resolução e completos, disponibilizam uma completa infraestrutura de apoio e garantia de uma rápida entrega, preços baixos e compromisso total. Sempre inovando e buscando trazer o que há de melhor no mercado para seus clientes, para continuar sendo a maior e a melhor distribuidora de produtos sensuais do Brasil. Preços imbatíveis Maior mix de produtos Novidades e inovação Agilidade na entrega Compromisso com o cliente Atendimento especializado Gal, seu prazer é nosso compromisso.